Duas nobres famílias, na bela Verona, tudo aconteceu. De uma antiga rixa, surge um novo distúrbio, onde o sangue civil mancha as mãos de inocentes. Das entranhas destes dois fatais inimigos, nascem dois amantes de funesta estrela que tiram suas vidas. Romeu e Juliana Romeu e Juliana A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL